Olá galera tudo bem com vocês seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal Gessimário e galera hoje é domingo e a gente resolveu comer uma carne assada no carvão como a gente a nossa churrasqueirinha aqui as de alumínio estragou olha que eu aprontei aqui ó vou fazer ó já arrumei ali ó na lajotinha o carvão já tá aqui ó e nós vamos fazer o churrasquinho aqui né churrasco uma carne assada no carvão vamos dizer assim né comprar diferente aí aqui ó já tá minha carne que eu vou temperar aqui agora eu comprei aqui um uma porção de colchão mole olha como tá bonito galera a peça e também ó a liglicinha e uma coxinha da da água vou temperar aqui e acender a minha churrasqueira e vamos fazer churrasqueira não né gente o meu adaptado ali a minha churrasqueira pilha pilha de lajota aí galera agora ó vou temperar a carne olha que peça bonita gente eu acho que eu gosto de fazer ela em grande então vou fazer só dois cortes aqui ó cortar só em dois pedaços gente eu gosto dessa carne assim grandona ó olha que pedaço bonito que ficou aqui ó e esse aqui também beleza para temperar vou usar o sal grosso e olha e já tá temperadinho isso aqui é o suficiente para fazer um churrasco sal grosso e nada mais agora enquanto enquanto ela vai pegando um pouquinho aqui no tempero eu já vou lá acender a minha churrasqueira de filha a filha de lajota né gente já vai dando like se tiver gostando do vídeo desses comentários se inscreva no canal que não foi inscrito aqui já tá temperada a carne já tá de boa aqui e a linguiça já é temperada eu pego na hora eu aqui falo novamente e agora eu vou acender a churrasqueira ali ó deixa eu colocar a cama para ela o cavão já tá aqui ó e olha que toque aí galera já tá arrombadinho e agora eu vou colocar fogo e agora só deixar né o carvão queimar mais espetar a carne coloca aí veja rapidinho fácil isso é a vontade de comer carne assada no carvão hein galera se gostou aí do vídeo deixa aquele like aí galera aqui são espetam já vou espetar minha carne né quando eu sou borgo e vamos ó olha galera que lindo ó a quantidade vou espetar aqui os o asinho de frango vamos ver se nosso churras vai ficar topzão hein deu vontade aqui vamos fazer e já deixa aquele like e já deixa aqueles comentários o que que vocês estão achando se se algo se você já fizeram churrasquinho assim ó adaptando aí o importante é o tempero né galera é o tempero tá em família onde que vai assar é o que menos importa então um e um já de de frango agora um de linguiça ó tá ficando bonito aqui ó de linguiça e agora e aí a nossa carne aqui espetam bonito galera muito like da like mesmo deixa os comentários eu Eu queria colocar as duas peças aqui, mas não vai dar não, é uma depois a outra. Ó, veja que lindo, ó, e bora lá pra na churrasqueira pire, hein? Aí galera, ó, 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 que topzão. Ih, vai caber só dois estesas? Vai não, vai caber os três. Aí galera, ó, topzão, a temperatura tá legal. E chegou já o primeiro convidado aqui. Vem cá, Batinha. Aqui, o primeiro convidado já tá aqui, ó, pra participar do nosso churrasco também. Dá a mão aí, Batinha. Aí, dá a mão, bate aqui. Bate, bate aqui. Aí, garoto. Então é isso, galera, agora é só de esperar assar. Vamos acompanhando aí e vamos ver como vai ficar nosso churrasquinho aqui, nossa carne assada no carvão. Na minha churrasqueira pilha, pilha de lajota. Galera, olha isso, galera. Olha aqui, espetáculo, galera. Ó. Veja que espetáculo. Sem muito fogo. Ó, temperatura top. E assando perfeitamente, hein. Hum, ó. Cheirinho muito bom aqui, hein. Uma ova depois. Olha isso, galera, ó. Já olha como que está assadinha. E agora eu vou experimentar aqui, né, pra ver se tá no ponto mesmo. Galera, olha. Já vou... Ó, ó, que maravilha. Minha churrasqueirinha aqui, galera, ó. Hum. Hum. Delícia. Topzão. Hum. Muito bom, galera. Tá com vontade de comer a carlinha assada? Hum. Eu acho que eu estou por aqui nesse vídeo. Que eu vou ali pra mesa, eu vou almoçar com o Mozinho e o João Guilherme. Hum. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Deixe os comentários. Se você quiser que eu faça outro desse aqui. Um vídeo completinho. Deixe os comentários aí falando. Tá topzão aqui. Show, ó. Do jeitinho. Que eu imaginava que ia ficar. Então. Ainda o caminhão do metal passando ali. Agora que eu vou encerrar o vídeo mesmo. Então, galera. Ó. Agradeço a todos. Eu vou almoçar no meu churrasquinho. Espero que vocês tenham o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. Tchau.